Tá bom meus manos, hoje nós estamos aqui pra mais um episódio da nossa saga de espadachim Então já deixa aquele like, se inscreve E mano, eu queria perguntar sobre vocês, vocês preferem vídeo com facecam ou sem facecam? Mano, comentem aí, tô gravando esse vídeo sem facecam pra saber qual que seria a opinião de vocês, demorou? E bom, meus queridos, meus parceiros, meus chegados, meus lindos, meus maravilhosos Vocês viram no último episódio que a gente fez a farra, né mano? Nós torrou tudo, né mano? Quem não entendeu, né? Que assista o último vídeo, né? Aqueles... E bom, mano, hoje o negócio é o seguinte, parça A gente foi abençoado, por que a gente foi abençoado? A gente teve sorte, mano, de conseguir ter algumas coisas e vir os candies, mano É, os candies é uma sorte, vamos dizer assim E por que eu considero uma sorte? Porque, velho, nós vamos conseguir fazer algumas coisas que talvez a gente nunca conseguiria fazer Pelo fato da gente ter os candies, mano É, eu sei que é meio maluco isso, mas você vai entender logo, logo O negócio é o seguinte, velho Eu tô indo agora lá pra Ilha do Meio, pra Middletown, né? Porque a gente precisa ir lá pra concluir o nosso rolezinho, mano, de hoje Porque é o seguinte, mano, quando você nasce aqui no Block Street, quando você cria sua conta Existe uma probabilidade, né? De você pegar uma raça Na verdade, quando você já nasce, você sempre vai nascer com uma raça, tá? Pode parecer que você é normal, mas isso é uma raça, é a raça dos humanos E também existe a raça do Sharkman, que você pode nadar pela água tranquilamente com fruta Do Sharkman você tem uma nadadeira aqui atrás Do Skypiea você tem uma asa E do Minky você tem uma orelha, né? Essas são as raças que você pode nascer Entre humano, Sharkman, Skypieano e Minky Agora, existem outras duas que você não consegue nascer com elas, mas você consegue virar Que seria Ciborgue, né? Que, tipo, né? Frank e Catiflan E a gente tem também a opção de como o Joe explica, como o Joe expliquei Como eu expliquei o Joe Lelê E a gente consegue pegar outra raça, que é a raça dos Goals, né, mano? Então, tipo assim, essas duas a gente consegue pegar e tal Mas, mano, existe uma probabilidade aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar o meu Spawn Point aqui Porque quando a gente troca de raça, a gente faz less Então, mano, aqui tem o nosso querido Magic Elf O Papai Noel, ele vende as coisas que, tipo assim, que não vão voltar mais E o Magic Elf, ele vende, tipo assim, utilizáveis Coisas que você vai, tipo, usar e pode usar de novo E aqui, ele tem o Revelle de Corrida, né? Que é Race Reroll, mais ou menos o nome do rolê, né? Em inglês Mas é a penúltima opção, tá? A última é, tipo, pra você sair Mas a gente vai, hoje, trocar de raça, mano E vamos torcer pra que venha Mink, cara Torcendo pra que venha Mink Que eu vou ficar trocando até vir Mink Vem Mink de primeira, mano E, mano, por que que eu já quis pegar Mink? Porque, cara, tipo assim, ela já é bem mais veloz Você pode ver a velocidade que a gente corre E tal A gente não vai conseguir nem fazer a V2, nem V3 agora Tipo, mano, nem V2 a gente vai conseguir fazer Mas Ela já ajuda, tá ligado? Eu não vejo a Sharkman que tem tanta vantagem aqui, né? Porque a única coisa que ela faz é ter resistência à água, né? Vamos dizer assim E a resistência nem é tanta, tá? Como a gente tá de V1 A resistência nem é tão grande, mano Ó, eu já sou Minkizada, papai Mano, nunca estive, assim, no primeiro mundo de Mink, cara É uma coisa muito louca, né, velho? Tipo assim, a gente já tá com uma das melhores raças já Mano, é muito doido, mano Muito doido, mano Eu nunca imaginaria conseguir fazer isso, mano Nossa, eu tô feliz demais A gente tá de barquinho A gente tá de Mink E, meu, tem um motivo mais pra eu não ficar feliz? Nossa senhora, mano Nossa, é bom demais, cara A gente tá de Mink Ó, tchu, 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 tchu Ó, minhas orelhas, minhas orelhas, minhas orelhas Cara, eu ainda não vi nenhum Mink É, no anime Eu fico muito curioso pra saber, tipo, exatamente o que que é Como que é, o que são, como são Mas, cara, eu tô feliz Além de tudo, rapaziada O Mink, ele tem uma coisa muito legal Que, tipo assim, a gente gasta muito menos É, energia pra poder dar dash Pra poder fazer essas coisas Então, cara Estouramos no norte Estouramos no norte Nossa, mano Melhor impossível, cara Vem aqui, Vraulis A gente vem aqui, Vraulis Aí a gente chama no pé de fogo, mano Eu vou ter que terminar de ir para o O Black Lag Porque eu quero pegar mais P400 com ele Pra quando eu quiser pegar o Black Lag V2 A gente pega Tipo assim, eu não quero ficar perdendo mais meu tempo É, depois pegando o Black Lag Despertando Eu vou fazer isso com todos os estilos de luta, tá, mano Então, tipo assim Provavelmente, logo, logo Eu vou estar pegando o elétrico E já vou estar É, deixando ele farmandinho, entendeu A gente tem que ser esperto A gente tem que ser esperto A gente não tem que Não tem que A gente tem que usar o nosso cérebro A gente tem que usar o nosso cérebro É, bagulho doido Então, ó, mano Já estamos aqui, ó O Punch E vamos de dale, ó Chama no break do Dance Tome Tome, 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 tome Nossa, eu vou upar muito, vale Além de tudo Tem outra coisa também, né, mano É Que, tipo assim, né Tem como Mano, os candies Os candies é bom demais, cara Ô, na moral, mano É um dos eventos que eu Tipo assim, o único, acho que, evento Que eu participei do Do Block Street E o que eu mais gostei, mano Podem Podem continuar Podem Podem, né É Trazer mais eventos assim Dando Dando candies Porque, mano É muito bom A gente pode Refilar a raça A hora que a gente quiser A gente também pode Resetar os estados Então, tipo assim, mano Vamos supor Se eu quiser Vou dar um exemplo Se eu quiser colocar tudo No estilo de luta Pra ficar Dando porrada nos outros Coloca Vai Vai na fé Vai na fé Faz o que você tem que Faz o que você acha melhor, mano E Depois você destroca, tá ligado Tipo Ah, vou enfrentar um boss aqui Aí você destroca Então, tipo assim Você pode fazer Muitas coisas E isso é Muito bom Tome Toma Bicudonuts Cara Eu quero upar Logo O meu Black Lag Tipo O mais rápido possível Porque eu quero muito Trocar de estilo de luta O problema é que, tipo assim É Agora pra upar o Black Lag Fica um pouquinho mais difícil Porque, tipo assim A gente tem que ter Muito XP Tá vendo Tipo 374 É bastante coisa, mano Tipo Pegar um level ali Meu parceiro É sofrido, hein, mano É coisa de maluco Porque aqui Os NPCs Vocês dão pouquíssimo XP Então, tipo assim É muito difícil Você pegar uma maestria Tão alta Obviamente Que era persistência, né, mano Tipo Não é de outro método Vocês podem ver Que eu tô derrotando Faz uma cota E a gente não sobe É Mas também Eles são os NPCs mais fortes No momento Que eu posso derrotar Né Tem os boss Mas eu não consigo derrotar Todos ainda Não A gente A gente não derrota Gladiator Ó Eu ainda não consigo Pegar o Gladiador ali Que é o próximo Então, tipo assim Eu 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 ainda Tipo Aqui se tivesse algum boss Eu poderia derrotar a boss Porque é o que eu sempre falo, família É Derrotar É Derrotar a boss Dá sempre mais coisa Tá ligado? Porque eles tem um level maior E tal Porque é um boss, né, mano Tipo assim Tá certo Cara Eu quero ver isso no próximo vídeo Às vezes eu trago meus dois Pra pegar no fogo Traz os dois Pera-se do boi Ela pega no fogo Toma Toma Bicudão pra lá Bicudão pra cá Meu parceiro Eu não tô usando a Bizento, tá, gente Porque foi como eu falei, né Eu quero Eu quero Para o Black Lag Deixar o Black Lag já Nos trincos já É Pra quando for pegar o O V2 Aí vai ser Pagulho louco, mano Toma Toma Só Bicudovsk na orelha Gente, Bicuda aqui Bicuda aqui Pronto, mano Nossa E tipo assim, mano Black Lag É uma É um jogo de luta Muito bom pra você upar E a gente já vai pegar Acho que 275 A gente já pode até enfrentar Os outros ali Mas como não tem logia, né, mano A gente, tipo A logia não pega Não vai pegar lá ainda A gente não vai enfrentar Mas, cara Eu quero tirar uma última dúvida Por todas É A Min Que no estágio 1 O que exatamente Ela faz, velho Será que ela Realmente tem A redução de De energia Que nem eu falei Vamos lá, ó The Mink A raça Mink É uma das 3 raças Que você pode gerar No Blox Root Foi isso que eu expliquei pra vocês Sendo outras Skypiea, Fishman e Human Você também pode obter A Corrida Mink Que tá explicando Algumas formas De você conseguir A versão 1 Ela só aumenta A sua velocidade Tá Ela não aumenta Ela não Não reduz O gasto de energia Na 2 Ela aumenta mais A minha velocidade É Aí 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 que vai consumir Menos Menos energia Quando a gente Dá o dash E enfim É E o E o E o dash Vai ficar mais Mais distante Bom, não tem problema Só da gente correr Mais rápido Assim Já é uma ajuda Já, mano Já é alguma coisa A gente consegue Tipo, se movimentar Bem mais rápido Já é uma ajuda Tipo assim Deu a impressão Que eu tava gastando Menos energia Mas sei lá Eu acho que era coisa Da minha cabeça Tava tão empolgado Que eu tava achando Que o negócio Tava fazendo isso Bom, família Mas é isso Viramos mink Tô feliz demais Sobe com o dono vento Tamo junto E tchau